Pessoal, vamos falar sobre uma performance de um transgênero lá na Inglaterra que chocou muita gente, outras pessoas não acharam que não tem nada de mais, mas enfim, mais uma, digamos, um limite, uma barreira foi rompida no show business em inglês com uma performance do Jordan Gray, que é um transgênero e que tirou a roupa e tocou o teclado com o seu pênis, né? Então, foi isso que ele fez na televisão lá na Inglaterra. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Tim Pool, mais um inscrito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, chocar as pessoas é algo que vende na televisão. A verdade é essa. A gente sabe que a cada dia que passa é mais difícil você conseguir a atenção das pessoas. As pessoas têm um milhão de coisas chamando a atenção delas por aí e a televisão acaba indo a caminhos nunca antes navegados no sentido de chocar as pessoas a ponto delas verem um vídeo, delas assistirem um programa, delas lerem um jornal. E, assim, o ponto que eu quero fazer aqui pra vocês é o seguinte. Muita gente leva isso daqui pro lado de, ah, olha, a degeneração da sociedade ocidental. Onde vamos parar? É um cantor transgênero que tirou a roupa pelado e tocou o teclado com o seu pênis. Meu amigo, que absurdo isso. Nossa, imagina onde estão a decadência da civilização ocidental e coisa e tal. A minha leitura disso é muito diferente dessa. Primeiro, quem se importa com isso, meu amigo? Se o cara faz isso lá, se você não gosta desse tipo de show, não vê, pô. Ninguém se importa com isso, na verdade. O que chama atenção nisso daí é justamente o desespero da mídia pra conseguir atenção, né? Porque cada vez é mais difícil, cada vez mais o espaço de informação tá fraturado. São milhares de pessoas produzindo conteúdo, inclusive eu que vos falo aqui, e outras pessoas por aí, e cada um quer mostrar pra você uma coisa positiva, que é algo que você acha interessante e queira clicar e entender o assunto, né? E a mídia tradicional, ela tem um problema, ela quer fazer isso em massa, ela quer um assunto que seja interessante pra uma enorme gama de pessoas. E aí ficam muito poucos, muito poucas coisas ela consegue se sobressair, acaba apelando pra isso. É o que eu digo pra vocês, é muito mais isso do que negócio de, ah, não, decadência moral e coisa, porque a verdade é que ninguém se importa, né? Eu vou mostrar um trechinho pequenininho do vídeo aqui, porque por motivos óbvios eu não posso mostrar o vídeo, e depois tem umas fotos aqui que dá pra ver, né? Aquela ali que apareceu aqui, tem que ser rapidinho, gente, do que eu falei pra vocês. Aquela que apareceu ali é a Jordan Gray, é uma cantora transgênero, acho que é curioso, né? Porque Jordan é meio que o nome de homem, né? Ou eu tô enganado, não sei. Acho que Jordan é o nome de homem lá na Inglaterra, então, apesar de ser transgênero, ela continua usando o nome de homem, é parecido com o Pablo Vittar. Por favor, não deem essa ideia pro Pablo Vittar, né? Enfim, ela tava dando esse show aqui lá na BBC, em determinado momento, ela tirou a roupa, ela já tava com a roupa preparada pra isso, aquela roupa que você faz assim, ela já sai totalmente, né? Tirou a roupa, ficou totalmente nua, mostrando, inclusive, o pênis, né? Não tem como dar outro nome a isso. E daí voltou a tocar e coisa e tal, em determinado momento, ela começou a tocar com o pênis, o teclado, né? Assim, chocante, né? Eu cliquei pra ler isso daqui, porque realmente é uma coisa que a gente não espera ver todo dia, né? E é aquilo que eu falo, né? Fez o show dela lá, mostrou o corpo e coisa e tal, enfim, né? Cara, acha isso moralmente repugnante e coisa e tal, é só não ver o show dela, ninguém tá nem aí, não se importa. O problema, o que eu quero mostrar aqui pra vocês, o que eu quero trazer pra vocês, é justamente a que nível a imprensa, de forma geral, tá chegando pra chamar a atenção das pessoas em nível alto, né? E, embora eu não possa descartar que, de certa forma, eu tô fazendo isso também, porque eu tenho certeza que você clicou nesse vídeo porque viu essa chamada absolutamente chamativa, mas o meu ponto aqui é diferente, o ponto libertário dessa história é, cara, quem se importa? O cara tirou a roupa de livre e espontânea vontade, a televisão deixou isso acontecer de livre e espontânea vontade, sabiam que ele ia fazer isso, certamente, quem assistiu, assistiu de livre e espontânea vontade, se você não quer assistir esse tipo de coisa, você muda a televisão, vai pra internet, vai pra Netflix e coisa e tal, houve uma época que isso na televisão seria problemático, por quê? Na minha idade, na minha época, quando eu era criança, os pais ainda já deixavam os filhos vendo desenho na televisão, e aí você podia imaginar que, de repente, no meio do desenho ali, que os filhos, as crianças estão assistindo o desenho na televisão, aí, de repente, entra um show desse, ó, que absurdo, coisa e tal, eu consigo entender esse problema, mas a verdade é que, hoje em dia, até os pais já perceberam que é muito melhor entrar no Netflix ou no YouTube e botar desenhos da Peppa Pig ou o que for lá no YouTube e deixar o YouTube mostrando aquilo pra criança, é muito mais seguro do que ver na televisão. Então, não tem problema nenhum se você não gosta desse tipo de coisa, é só não assistir. A música dela não é grandes coisas, lamento dizer. E o meu grande alerta pra você é não deem essa ideia pro Pablo Vittar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever, no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.